E aí galera, tranquilo? Aqui quem fala é o Ragnar da Central e hoje aqui eu tô com a nossa querida Larinha, nós vamos jogar aqui um League of Legends, um Lega das Legendas. E Larinha, tudo bem? Tô de lázinho, hoje eu vou jogar de azul. Rezemos para que ele seja menos pior do que o Gemas. Larinha, você saiu da base, Larinha, já? Não, eu tô aqui do seu lado. Então tenta, eu acho que você saiu, tenta comprar item. Eu comprei item já. Ah, ô louco, tá mais rápida que eu, então bora lá. Comprei já esse Sport de Itens. Cara, eu não lembro como joga, juro. Ah, que, tá, 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 o W. Gordo, ihore, puta, pegou meu T-C3. Eu queria jogar com esse bonitão, porra. Pode isso, Rito Gomes, esse Gordo pegou. Nossa, fiquei preso, fiquei preso. Ai, eu tô do lado, meu Deus, tá, tá rodando muita coisa aqui. Tô, 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 tô em choque, tô em choque. Peraí, tô em choque. Calma. Fica assusta, Larinha, fica assusta. Morre, 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 morre. Ai, meu Deus, vamos morrer, morrer. Opa, matei alguém, matei alguém. É, deve ter sido eu. Como assim você, Larinha? Você tá jogando com quem? O quê? Tá jogando com quem, filha? Com o Yasu, cara. Ah, é o Yasu. Nossa, eu achei que você tivesse com outro personagem. Não, eu sou o Yasu. Nossa, o Yasu, eu não sei jogar de Yasu. Eu sou um bosta. Ah, legal, você me deu as dicas de bosta antes do Yasu. É porque, é porque, eu achei que você tava com outro personagem. Sai daí, Lara. Gordo e Lara é puta. Lara, eu não sei jogar com esse personagem. Eu achei que você estivesse com outro. Cala a boca, gordo e Lara é puta. Não só o povo do Insatisfeita de mim. Não, calma, sai daí, Lara. Você tá indo aonde? Que risco de merda. E olha, morre de novo. Lara, lógico, você foi com pouca vida pro meio dos caras. O que você tava fazendo lá, Lara? Porque eu fiquei perdida, não sei jogar de Yasu, velho. Olha, presta atenção. Para na base, para na base. Olha as habilidades do Yasu. Tempestade e atos. Ai, mimimi, mimimi, quando eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, blá, 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 blá. Ai, Larinha. Ok, isso aqui é um tornadinho. Tá bom, beleza. É um tornadinho. Bem, se eu parei de fazer um navio do que é tudo que eu vou fazer. Ah, tá. O W é, tipo, um reflexo. É um gang da vida. Ah, escladagem. Almas de reação dos inimigos, casando, blá, 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 blá. Pode ser que já... Não, 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 não. Eu, tipo, suspiro. Ah, tá. É a ulti. Bom, pra nossa sorte aqui, os inimigos estão levando um pau, né, Lara? Então, vamos continuar aqui. Não, eu tô chateada. Você pegou o T-Sit Fate. Mas, cara, cara, não era a intenção. Cala a boca, gordura e puta. Olha, Lara. Nossa, os sons vão ficar super chateados com o seu palavreado, Lara. É em espanhol, ninguém entende isso aqui. Só que não. Nossa, cara. Só que não. Só que não. Invocou agora o Narutex. Não, não. É o Humbi, não. E o Gawagapê de Ogura. Impressionante como a gente leva o Overlord pra qualquer lugar que a gente vai, né? É, né? É impossível. A gente sai do Overlord, mas o Overlord não sai da gente. Isso fica nem jovem. Nossa, é verdade. Ai, que falta faz o Lion pra carregar a gente. Falta faz o Lion pra carregar a gente. Caralho, matei. Wtf. O time inimigo parece bote, gente. Não dá nem pra acreditar que a gente tá jogando com pessoas. É impressão minha ou ele fala pensa rápido? O quê? O inimigo fala pensa rápido, é isso? Lara, sai daí, Lara! Lara! Mas eu tô com a vida cheia, caramba! É, então você tá com a vida cheia, mas olha ali. O cara morreu. Por quê? Porque a Enilton... Caraca, eu posso me teleportar, eu não sabia. Lara, sai daí. Lara, Lara, pelo amor de Deus. Eu vou, meu Deus, 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 meu Deus. Lara, eu tô adorando jogar jogo... Você está virando uma verdadeira jogadora de LOL. Não posso negar. Sabe por quê? Porque você já está xingando igual uma. Como eu sou foda? Eu não devia fazer isso, não pode xingar. Os inscritos não gostam. É, Lara, mas como você tocou, você sabe o que hoje, né? Você tá falando. Ah, eu tô afo hoje. Tô afo o word hoje. Meu Deus. Tentar diminuir os palavrões, olha. Eu não posso comprar. Por quê, um p? Por quê? Por quê? Porque um pedinho. Olha, que legal, hein. Porque o quê? Por quê? Porque um pedinho. Não tem, não tem. Estou tentando formar essa bodega e não sai. Esses filhos de chocadeira não me deixa formar. Filhos de chocadeira. Acho muito bom o filho de chocadeira. Vou tirar um alvo cozido. Filhos de filhos de mãe. Cheirar um ovo cozido. Hoje a Lara está com um ótimo espalabone. É, então. Tem que saber. Dá um jeitinho de não xingar, xingar feio. Se a gente xinga, tipo, vai cheirar um ovo cozido. Se é o tomate cru, filho da fruta. Nossa, tomate cru, filho da fruta. Lara, você tem que aprender com um dos reis do LOL. E você sabe o que o rei do LOL fala, Lara? Não. Ah, tô... Ele fala... Eita, Gomes! Lara, solte os seus nervos, Lara. Isso, Lara. Se torne uma jogadora de LOL. Maldição. Maldição. Ai, vai pro raio que te parta. Gente, eu tô indo bem nesse jogo. É impressão minha. Tô matando pra caramba, cara. E você, Lara? Oh, 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 gordo ívore de rapariga. Nossa, ai, Katia. Parece que eu morro. Tu roubou já o Twisted P. Precisa esfriar na cara. Na verdade, eu preciso morrer. Porque eu estou com muito de dinheiro e não estou morrendo. Ninguém consegue me matar. Eu vou apertar P. Não, filha. O B aqui não funciona desse jeito. P. P. Eu não consigo comprar, Lara. Se eu não morrer, eu tenho que morrer primeiro. Ah, então morre. Morre, diabo. O que vai morrer sou eu, é de demônio, diabo e desgraça. Nossa, eu não vou matar ninguém. É sério mesmo. Eu vou ir pro Neymar aí. Droga. Eu vou ir pro Neymarzinho. Caraca, eu não morri ainda, gente. O que tá acontecendo? Caraca, eu não vou ir pro Neymarzinho, diabo e desgraçando. Que isso, mano? É Rage and Pain, né? Caraca, eu não vou ir pro Neymarzinho. Gente, pra quem não sabe, a Lara tá cantando uma música que ela tá super viciada. Aí eu vou morrer. Morri, 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 morri. É aquele cinto que o Gregório fez. Nossa, o White. Ninguém conhece ele por Eduardo, Lara, pelo amor de Deus. Dane-se, é Gregório. É Gregório pra mim, gente. Quando eu, toda vez que eu falar Gregório, gente, vocês já estão falando White. É Gregório pra mim, tá? Gregório. Lara, você tá revoltado hoje. Tô, tô revoltado. Eu vou morrer. Ninguém? Não, volta, volta, volta. Eu não vou matar ninguém nessa bodega. Vamos, vamos, vamos. Ah, matei. Não, 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 não. Aí me derrubou o quê? Criança desgraçada, maldita. Lara, morri, Lara. Tô tentando matar alguém aqui. Vamos que vamos. Vou morrer. Morri. Mas tô bem hoje, né? Por quê? Por quê, Júlio? Por que você não me oferece um din, cara? Por quê? Por quê? Rito Gomes me dá um din, pelo amor de Deus? Rito Gomes, me dê dinheiro pra comprar um din, Rito Gomes? Então, quanto que você tá de influence põe? Eu tô no meio, no meio, não tenho dinheiro. Tá no meio do caminho. Tô no meio do caminho, ainda falta muito pra comprar o din. Lara, o que você tá fazendo parada aí, Lara? Eu tô comprando bagulho, velho. Eu morri, eu vou comprar bagulho. Que coisa. Gente, Larinha, isso tá de TPM. Não tô, não. Já passou. Já, 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 já tô revoltada mesmo. É só a revolta normal da vida, não é nada. Fala aí. É só a revolta. Volta, a meu malzinho. Meu Deus, eu não vou matar. Não consigo matar. Esse bicho não me deixa matar. Ai, lógico. Vou morrer. Não, volta, 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 volta. Ai, meu Deus do céu. Double kill. Nem magia de cura eu tenho. Meu Deus do céu, eu morrer. Triple kill. Larinha, dei um triple kill, Lara. Você deu um triple kill? Pode isso, Ritor Homem. Esse gordo. Filho de chocadeira. Este gordo. Cabalo de merda. Cabalo de merda. Ah, eu adoro ele. Ele jogou com o bichinho, o meu gambit macreúdo. Eu queria jogar com ele. Ai, cocô. Fiz aí no cocô do Timur. Eu tô morrendo, cara. Para socorro, Lara. Vou voltar aqui nessa brisa aí. Tô tentando passar por... Ah, não tô. Pegar o meu, tá carregado. Que lindo. Lutei aqui só para fugir da briga mesmo. Nem sei se precisava. Ih, peguei a vida porque eu sou vacilão. É, deixar a vida para os amiguinhos que estão morrendo, você não deixa, né? Para que? Você tá pagando. Tudo arrombado. Oh, olha o palavrão, Larinha. Olha, a palavra arrombado não é um palavrão. Arrombamento pode ser utilizado também para portas. Quando você está preso, uma pessoa faz o quê? Arromba a porta. É, Lara, mas no caso, a sua palavra tem sentido de um cu aberto, né, Lara? É você que tá dizendo. Falei nada. Socorro, Ritor Gomes. Ah, meu. Olha, Lara, eu estou enfurecido. Ih, tá enfurecido só eu. Gente, tá difícil de levar esse game aqui, gente. Pelo amor de Deus, olha esse cara. Que maldito Ritor Gomes. Pode é isso? Vou morrer. Vou morrer, cara. Morri já. Estou no tempo de novo. Caraca. Vou comprar uma capinha aqui. Por que eu estou com duas espadas? Não é para ficar com duas espadas, caralho. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Gente, tá muito fácil jogar esse jogo. Eu tô com medo aqui. Acho que é porque eu tô jogando com você. Como você é level baixo, eu atraio nubes também. Como você é level baixo, como você é fácil. Obrigada por jogar isso na minha cara. E eu morri de novo. Meu Deus do céu. Nossa, eu morri. Morri, Larinha, morri. Tá feliz, Lara? E o seu amiguinho morreu? É isso que você quer, Lara? Pode isso, Ritor Gomes. Pode? Pode isso, Ritor Gomes. Olha esse gordo morrendo. Reporta ele, Ritor Gomes. Bane ele. Esse gordo morrendo. Bane ele, Ritor Gomes. Ah, eu adoro ele, cara. Ele é muito bom. Dou risada pra cacete, velho. Aí depois você fala que eu não posso falar palavrão, né? Ah, tá. Tudo bem. Eu vou substituir todas as minhas palavrões por Katia. Ô, vai tomar no seu Katia. Katia? Ô, Lara, por que você não vai tomar no Katia hoje, hein? Ô, mas que... Mas você está meio amadinho, né? Vai, vai. Eu consigo matar. Eu consigo. Ah, não. Quem tem... Quem delicia a cadeira, roubou o meu fio, cara. Gente, o twist fade... Twist fade. Nossos fãs vão até me matar agora. Nossa, velho. Os inscritos vão me matar, cara. Falar esse nome errado. Não, eu não vou nem terminar a frase. Depois dessa eu vou ficar quieto. Fica quieto, de graça, ok? Eu já estou chateada o suficiente por você ter roubado ele de mim. Queria eu estar rodando com ele. Olha os caras reclamando que eu estou dando dano lá. Não, eu estou com esse bicho aqui. Com essa coisa aí. Com o que tem um espanador na cabeça. Parece espanador na cabeça, não parece? É só. Não, eu estou com essa coisa. Eu estou com essa coisa. Ai, caraca. Sério que ele escapou dessa? Double cure. não mata os Minions vou ver na vida lá vai a Larinha, morrendo lá vai a Larinha, descendo ai caralho, eles, nossa, eles desistiram GG GG pra nós, GG GG pra nós não quero nem ver como é que tá, meu Deus como é que tá o meu hate aí ou, muito bom Larinha, muito bom mesmo parabéns por chegar no nível 9, olha que legal nossa, meu Deus do céu, que vergonha como é que foi aí o seu hate, Lara, você... caraca Lara nossa senhora não quero nem falar é Larinha não quero falar vamos fingir que isso não aconteceu nunca joguei essa partida, tá? Larinha, minha filha tá nervoso o negócio aqui, hein? jamais joguei essa partida não sei do que você tá falando tô dando uma de Luciano Huck não sei do que você está falando ok, então tá bom então galera, essa foi uma, finalmente uma vitória uma vitória nossa uma vitória em que o Ragnon levou o resto do time pra falência, na verdade porque eles desistiram cala a boca cala a boca cala a boca puta merda, Lara, cala a boca não complica pra mim, Lara eu já sou sofrido eu perco em todo o resto deixa eu ganhar um você ganhou só que foi por desistência da pessoa pô, mas eu carreguei pra caramba, meu 15 barra 2? eu queria ter julgado de tu esquecer ah, enfim então tá certo então galera este foi mais uma partida esta foi mais uma partida de LoL muito mimimi então, no Liga das Legendas com a Larinha ela, como sempre, mimizenta então, grande ab... Grande abraço a todos vocês obrigado por ver mais um vídeo e tchau! beijinho